E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal da Rytork, tudo sobre carros e mecânica. E hoje a gente está com esse belíssimo Jetta 2.0, motor TSI, um carro que particularmente, eu já disse em outros vídeos, que eu acho um carro bacana. É um carro assim com um visual testosterona, não tem? Esse carro tem aquele, tem testosterona, é carro testosterona, é carro de macho. Então não é galera? Muito bem senhores, assim como vários de vocês que acompanham o canal, vários de vocês que têm esses carros são entusiastas, gostam de performance, gostam de uma roda legal, gostam de uma suspensão preparada, gostam de deixar o carro com um visual bacana, um visual personalizado, esportivado, é ou não é? Nada melhor do que de repente aproveitar ali uma manutenção para dar um talento aí na pinça de freio, pintar a pinça com a cor esportiva, amarelo, azul, vermelho, prata, preto, vai depender do seu gosto, da cor da sua roda, né? Mas a gente precisa chamar a atenção de vocês para um determinado ponto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muito bem, bem, aqui nós temos um detalhe, está vendo que o disco de freio, só uma parte da pastilha está em contato com o disco e a outra não? Por que que isso está acontecendo? Porque na hora de fazer a pintura da pinça, a gente não sabe se foi numa oficina ou se foi em casa, né? Às vezes a pessoa vê um vídeo na internet e eu vou fazer em casa, é fácil, na internet pessoal, tudo muito fácil. Aí você não monta corretamente a pinça e ela fica com jogo, ela fica bamba aqui, os parafusos de fixação da pinça estão bambos, tudo bambinho, bambinho, a pinça está solta, do outro lado está pior ainda a situação. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a coisa também está do mesmo jeito, né? A pinça, o freio pegando só uma parte e aqui, soltinho, soltinho, soltinho. Não apertaram direito, não deram o torque correto. A parte de baixo aqui também, solto. Então, o que acontece? Perigo. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Se acontece de uma pastilha dessa cair, se ela se solta daqui, você vai ter, na hora que pisar no freio, essa pinça, esse pistão, pode deslocar, você pode perder totalmente a eficiência do freio geral. Por causa de uma das rodas, você pode perder freio total do carro e acabar causando um acidente. Então, pessoal, se você não tem certeza como faz, não vai querer economizar para poder personalizar o seu carro na garagem, não. Tome cuidado, procure uma oficina especializada e faça o serviço com o profissional. Olha quem está de volta. Astra, que gastou vinte e tantos pica-paus. Está aí o bichão, pneu novo, roda nova, motor revisado. Mil quilômetros já rodado. Está aqui para a gente poder fazer aquela verificação pós mil quilômetros, né? Que é importante verificar. Vazamento, óleo, água, né? Dá uma conferida geral no carro. E aqui parece que está tudo bem. Muito bem, pastilhas removidas. E aí, ó? Pastilha com desgaste irregular, né? Sobrecarregando um lado da pastilha, diminuindo a eficiência da frenagem em quarenta, cinquenta por cento, né? Por causa aí desses... Pessoal, cuidado. Cuidado na hora de brincar aí, de pintar a pinça. Amortecedores! É, meu amigo, seu carro está aí, você colocando a família toda para viajar. Gosta de colocar uma velocidadezinha mais alta, né? Quando a DG faz vídeo de economia de combustível dizendo que tem que andar devagar, você vem xingar, né? Que isso, que absurdo, né? Nessa velocidade. Mas aí, vai ver se o amortecedor está nesse estado aí. Mostra aí, olha só. Aí está nesse estado aí, ó. Baixou, ficou, né? Nem reação tem, né? É, gosta de acelerar, mas aí a manutenção, como é que está? Tem que ficar esperto. Então aqui a gente vai colocar amortecedores aqui, está colocando Monchromatic Plus. Aham, hein? Aí a diferença está aí, ó. Baixou, reagiu. Aí sim. Senhoras e senhores, Ford Focus, para fazer essa manutenção aqui, ó, a troca do filtro de cabine. Para fazer a troca, você tem que tirar o pedal do acelerador, quer ver? Ilumina lá para a galera ver ali, chefe. Olha só, você precisa tirar o pedal para poder ter acesso àquele compartimento. Então, muita gente, muita gente às vezes cobra e não troca, ou às vezes deixa de trocar porque é difícil, porque é chato. Olha só a condição desse filtro. Olha a quantidade de mofo que está aqui de sujeira. Isso aqui, cara, dentro do habitáculo, você usando o ar-condicionado, essa imagem sempre choca, né? Mostrar o filtro limpinho com o filtro sujo, né? E aí, a pessoa respirando isso. Às vezes a pessoa desenvolve um problema respiratório por causa de quê? Por causa da manutenção. Complicado. E aí, Bim, como é que está a sua ação lá? Está indo bem lá? Está indo bem. Está vendendo uns númerozinhos lá? Vendendo uns númerozinhos lá. É, maravilha. Tem que mostrar para o pessoal as lasanhas. É, então, tem que fazer um númerozinho depois, estão comprando. Mostrando, fazer um videozinho das lasanhas. Ficando certinho, hein? É, pessoal. O Bim tem três lasanhas para vocês, hein? Vamos lá. Por falar em lasanha, a gente está aqui com o Peugeot. Peugeozinho. Esse aqui é o 207, né? Já o zoiudo, é o zoi esbugalhado. Os oi esbugalhados. Vazamento de água. E o que acontece? O que aparece no mercado de solução? Ah, não. A carcaça original, genuína, ela é cara. Nossa, ela é cara e tudo mais, galera. Não existe nada a peça cara. Peça cara, na minha opinião, é isso aqui, ó. É você comprar uma peça, gastar dinheiro na peça e ela não servir. E ela começar a vazar depois. Não durar o tempo que ela poderia durar. Aí você compra uma peça que é de metal, que não é o desenvolvido pela engenharia da Peugeot, não foi feita de metal à toa, que tem guarnição em borracha e que o cara ainda aplica cola. Não é pra ser assim. A superfície da original é flangeada, feito no material termoplástico e utilizado o vedante aqui, a cola, né? Aqui, no caso, a gente tá usando a melhor do mercado, tá? 598 Black. Você quer usar uma cola, não quer ter problema com vazamento, não quer entrar aí na ondinha do silicone mais barato, quer colocar uma coisa top? Tá aqui, ó. A diferença de preço é mínima e é utilizada em linha de montagem. Então, quer fazer uma vez só? Vai de Loctite, tá bom? Olha, escuta o que eu tô falando pra vocês, tá bom? Eu já experimentei outros aí no mercado. Cuidado, tá bom? Então vamos lá. Aí tem aqui, compra a carcaça em metal, porque é mais durável e tudo mais. Pessoal, a durabilidade não tá nem na forma de construção. A durabilidade desse tipo de peça tá no encaixe do sensor e no contato da peça com o bloco do motor, com o cabeçote. Entendeu? Então, essa peça, o que ela estraga é isso. Aí você vai lá e coloca uma gambiarra, uma peça que foi feita fora dos modelos originais e aí acha que tá fazendo grandes coisas. Depois tem que gastar de novo pra colocar a peça correta. A nível de curiosidade, tá aqui PSA, Original Parts, o código da peça, feito na França, tá bom? Made in France, é, meu amigo. Pecinha do motor aqui é feita na França. Ah, DG, mas é muito caro, preço do carro e tal. Não importa o preço do seu carro, não importa quanto o seu carro custa, novo ou usado. O que é importante é você colocar uma peça de qualidade. Muito bem, chegou a hora da verdade, meus amigos. Ford Fusion, 43 mil quilômetros rodados. Plástico ainda no carpete. Não, não é só aqui na frente, não. Ele tá com plástico, é geral. Atrás também tem plástico. Carro tem plástico ainda aqui no visor do ar-condicionado. Tava com a luz do airbag e ABS acesa. E agora, será que mudou alguma coisa? Chave ligada. Vamos ver. Ih, tem um defeito aqui, galera. Combustível tá baixo no tanque. Esse é o problema por enquanto. Vamos lá. Luz de airbag e ABS apagada. Vamos dar partida pra ver se de injeção também, óleo e bateria apaga. Opa! Opa! Não, já tô sabendo que tá sem combustível. Ih, mas tem uma luzinha acesa aqui, ó. Escrito brake. O que que é isso? Ah, freio de estacionamento. Pô, mas ainda tem uma luzinha vermelha acesa. Vamos apagar essa luzinha que tá aí acesa. Peraí, peraí. Vamos apagar. Quero ver esse painel sem luzinha nenhuma acesa. Tem uma luzinha ainda acesa. Sinto. Então, ó. Vai apagar. Agora. Maravilha. Nada de luz acesa. Só indicação de combustível baixo que eu vou resolver também agora. Agora sim, ó. É assim que o tanque de combustível tem que ficar, ó. Cheio. Nada de luz acesa no painel. Impecável. 43.588 km rodados. Ih, que joinha, hein? Bom, pessoal. Acabou virando uma atividade meio que paralela. Eu acabo comprando alguns carros que estão numa situação. Deixo o carro em perfeito estado. Pelo menos eu busco deixar ele perfeito. E acabo vendendo. Então, esse daqui, eu achei que daria mais trabalho. O Fusion, né? O Fusion, né? Daria mais trabalho. Mas acabou que ele deu menos trabalho do que eu imaginava. Mas deixa eu mostrar aqui o beozão que estava na parte de ABS. Olha só. Esse aqui é o módulo eletrônico do ABS, né? Módulo eletrônico com o módulo hidráulico. Tá vendo ele soltando a tinta? Ele tinha um vazamento também na unidade hidráulica. Que fazia com que o pedal de freio ficasse meio murcho. Meio baixo. Sem contar a não comunicação do scanner com o módulo. Porque tinha um problema interno. Então, substituímos essa peça toda. E agora, além de não ter mais a luz ali acendendo, eu tenho um pedal de freio agora mais alto, funcional. O carro está perfeito. Galera, que carro gostoso quando não tem defeito, né? E quando você pega o carro, mesmo que ele está bonitão, igual esse daqui, está impecável, a pitura e tudo mais. Mas que o carro tem BOzinho, você não tem aquela empolgação para curtir. Mas depois que está tudo resolvido, tanque cheio, sem luz acesa no painel, aí a conversa muda. Feliz o proprietário que já depositou o sinal do carro. É, galera, esse carro, nem anunciei o carro direito. E essa belezinha já foi embora. Assim como aconteceu com a Ford Edge. Só que a Ford Edge, essa eu tenho que conversar com vocês. Muito bem, senhores. Ford Edge, única dona. Um carro que rodou aí por um bom tempo, muito em rodovia. Porém, era um carro que rodava bastante. E a gente fez uma bela revisão nesse carro. O Veneto deu um talento na pintura, higienização. Esse carro está com as calotas originais, que não são calotas baratas. Foi, cara, a gente pegou até a tampa de válvulas. A gente colocou as guarnições novas ali das solenoides. Vela de ignição. Cara, troca do fluido da transmissão automática. Puxa, teve coisa pra caramba que a gente fez esse carro. A limpeza ali da parte do sistema de injeção. O suporte do motor, os três pontos de fixação do motor ao monobloco. Cara, foi colocado o grano aqui. E aí eu falei, maravilha, trocamos o fluido do câmbio. Vamos limpar esse arrefecimento? Dá uma faxina nesse arrefecimento pra nós, pra deixar limpinho, bacana. Vamos colocar o aditivo na proporção recomendada. Mas olha só. Sistema de arrefecimento foi limpo, ficou impecável. Tava tudo rosinha, né? Mas aí, quando a gente foi ver, depois, no outro dia, gotinhas de aditivo no chão. Então, o que será que tá acontecendo? Radiador? Mangueira? O que que aconteceu? Olha pra lá, olha pra cá. A gente viu um vazamento aqui, ó. A gente achou que poderia ser um selo. Tiramos aqui a frente. Na verdade, aqui é como se fosse um ladrãozinho pra vazamento que dá na bomba d'água. Galera, limpamos o arrefecimento. E o que que acontece? Revela problema, defeito. Isso acontece com o carro de cliente também. Tem cliente que não entende. Ah, meu carro não estava vazando. Mas o carro tinha um problema. E quando você faz a limpeza do arrefecimento, você revela esse problema. Isso acontece até com o meu carro. É o meu carro, galera. Aí, ó. Tá aí. Limpou o arrefecimento. Apareceu o BO. Olha lá. Vai ter que desmontar aqui. Coletor. Tirar as tampas de válvulas. Tirar a tampa lateral aqui do motor. Retirar a bomba d'água. Tem bomba d'água tabajara no mercado. Tem bomba d'água de boa qualidade. Eu comprei de alta qualidade. Então, quase R$ 1.500,00 só a bomba d'água. Tá vendo que, às vezes, o lucro que você acha que vai ter na venda de um carro usado... Às vezes, você tá aí com um carro cheio de coisa pra fazer e quer vender ele na tabela, né? Aí, você continua com o carro e ele começa a dar um monte de defeito com você. E você gasta horrores no lugar de vender o carro. Então, é muito relativo isso. Vai muito do estado de conservação do carro. Eu poderia colocar um produtinho misturado à água pra poder selar vazamento? Tem gente que faz isso. Tem vendedor de carro que faz isso. Aí, vende o carro e aí acha o BO depois. Eu não. Tudo que eu detecto, eu mando arrumar. A não ser que eu entregue o carro e dê problema depois. É outra conversa. Mas, enquanto estiver comigo, eu resolvo tudo que tá ao meu alcance. Beleza? E aqui, muito trabalho e peça cara, mas o carro já foi comprado, tá pago e o dono vai receber o que ele pagou. Vamos lá, senhoras e senhores. Jeta em manutenção. E quando a gente vê um jeta em manutenção, a gente já pode imaginar a remoção do coletor. E na remoção do coletor, temos alguns serviços que são básicos, né? Serviços básicos, que é uma bomba d'água com vazamento, isso é fatal. E, geralmente, uma carbonização aí da admissão do veículo, tá bom? Às vezes, as pessoas não sabem o motivo, né? O porquê que acontece tanta carbonização em determinados projetos de motores. Bom, aqui, uma das coisas que é interessante deixar clara é que esse motor é equipado com injeção direta. A injeção direta tem uma pulverização, né, de combustível pós-válvulas. Quando você tem um carro com injeção indireta, um motor com injeção indireta, os injetores são posicionados antes das válvulas. Então, eles acabam, na pulverização do combustível, acaba de uma forma ou de outra acontecendo uma limpeza, pelo menos daquela parte mais pesada, mais grossa, da contaminação via blow-by. Que são os vapores do cárter que são jogados na admissão. E essa meleca que vai sendo depositada na admissão, quando você tem os injetores no coletor, ela acaba limpando. Agora, quando você tem direto na câmara, o vapor passa e vai depositando, formando essa carbonização, né? Essa sujeira que vai, em determinado momento, pode prejudicar até o funcionamento aí do motor, tá bom? Por que que isso acontece muito também nos motores mais modernos? Viscosidade de lubrificante cada vez mais baixas e também a resistência lá no teste NOC, né? Aquele teste de evaporação, né? Costuma, dependendo da qualidade do óleo, além da viscosidade, você tem um comprometimento também da resistência daquele lubrificante à evaporação. E quanto mais o lubrificante evapora com a temperatura, maiores são as chances de carbonização. Projetos, projetos e mais projetos. Uma das coisas que a gente percebe muito, isso já acontecia lá em BH e acontece, continua acontecendo aqui em São Paulo, a linha Fiat equipado com os motores e-torque, coincidentemente, quando começa a dar problema de vazamento d'água, a gente pode vir direto no radiador. É incrível como que esses motores apresentam, acho que eles compartilham também radiadores entre Bravo, né? Outros veículos que utilizam radiador semelhante e eles vazam na sua carcaça, na lateral da carcaça dos radiadores. Então, é complicado, mas são características, tá? Outro ponto também, esse carro apresenta muito problema de vazamento na junta do cárter. E, geralmente, pode acontecer também vazamento em junta da tampa e tudo mais. Mas quando a gente fala de robustez do motor, é um motor que é relativamente robusto. Galera, primeiro, passando aqui para agradecer a turma, o pessoal que está aí dando a moral para o Binho, né? Já coloquei para vocês o Instagram dele, tem lá o vídeo dizendo do que se trata. Na verdade, se trata do restaurante italiano do Binho. Tem três lasanhas lá que a galera vai poder... Vai se divertir. Vai se divertir. Então, na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o link para a galera. Vai lá no Instagram dele para vocês ficarem sabendo o que se trata. E existe uma grande oportunidade de você virar lasanheiro. Com certeza. Tem três dois de cabeça boas, né? Boa, boa, boa. Coisa boa, é coisa boa. Coisa boa, né? Meu Deus do céu. Então, está bom. Está bom, assim, bem... Bem de leve? Bem de leve, né? Sabe? Muito devagar. Olha, galera. Quando eu vejo muita gente participando aí de coisas semelhantes, mas sem nenhum tipo de... Realmente, assim, é somente ganhar dinheiro. Aqui, não. Aqui, nós vamos fazer esse bichinho aqui. Receber a prótese da OCP. Já é do Robocop. É igual a do Robocop. Da OCP. Ele vai poder também pegar um carro. PCD zero quilômetro. Você está querendo um carro novo. Está na hora de ter um carro novo. Um carro confiável, porque ele viaja também bastante, vai para o Paraná. Então, eu acho que ele merece. Então, se vocês derem uma moral, ele vai conseguir. Beleza pura? Tranquilo? Estamos juntos. Vai aqui na descrição, gente. Participa. Vai valer a pena. São quantas? Três? Três chances. Três chances, né? É isso aí. Valeu. Bom, depois aqui do recado dado, né? Vamos fazer o seguinte. Eu convido você agora para conhecer a nova unidade da MOCA. A região da MOCA, aí na cidade de São Paulo, vai receber uma estrutura gigantesca. Mais de seiscentos metros quadrados de oficina completa para vocês. Vamos dar um pulinho lá. Está em obra ainda. Só para vocês verem como é que está ficando. Muito bem, pessoal. Hoje eu estou visitando aqui a nossa unidade MOCA. Nada, nada. Seiscentos e tralala de metros quadrados aí para receber vocês aqui na região da MOCA. E os bairros vizinhos aqui, né? Pessoal, olha só. A galera está chegando aqui forte. Alinhamento, 3D, balanceamento, elevadores hidráulicos e pantográficos. É coisa assim. É para atender desde o seu carro mais simples, mais popular, até mesmo as naves importadas. É isso mesmo? É todo mundo. É democrático o espaço aqui. É isso aí. High Torque sempre democrática, né? Então, se o pessoal quiser uma manutenção aí com honestidade, pode contar com a gente. E em breve a gente vai... Esse cara, esse intruso aqui, cara. E eu não podia aparecer. Ele é da Lapa. Se eu não me engano, ele é da Lapa, não é? É da Lapa, hein? É da Lapa e São Bernardo, não é? É da Lapa também, é isso? Para quem não, sabe, pessoal? Aqui eles são sócios. Os dois são donos também da unidade Lapa e da unidade São Bernardo. Então, mesmo padrão, o sucesso que eles estão tendo lá, eles gostaram. Viu que está indo bem, está gostando do negócio, arrumaram mais uma confusão. É isso aí. Estava com pouca dor de cabeça de novo. E uma bela dor de cabeça de mais de 600 metros quadrados. Pois é. A Zona Leste precisava, né? A Zona Leste precisava. Merecia, né? A Zona Leste estava carente. A gente tem um público carente aqui nessa região, que estava sentindo falta da gente. De um espaço mais equipado, com uma estrutura melhor para atender os carros modernos. Uma estrutura maior, é isso aí. Então, agora sim. No início, quando eu comecei na Raitó, que lá atrás, a gente não imaginava que teria tanta adesão assim. Então, a gente viu que realmente precisa de ferramenta, de equipamento, de mão de obra boa. Com certeza, modernidade. Para atender a turma. É isso aí. Zona Leste estamos chegando. Fala o endereço. Aqui é Rua Dias Leme, número 174, no bairro da Moca. Então, para quem não conhece ainda a rede social do pessoal, vai lá, é a Moca Underline High Torque. Entra lá e já fica ligado, que logo, logo já vai estar disponível o telefone para agendamento. Exatamente. De repente, o seu carro vai estar aqui logo nos primeiros dias de funcionamento, com o GIDA, aqui na parte de treinamento, de assessoria. É a famosa lista VIP, né? É a lista VIP, exatamente. Então, vai começar em breve, vamos colocar os números aí para agendamento na rede social aí, e é só acompanhar a gente. Vai ter máquina de troca de câmbio, Tomás, também? Com certeza. Já chega na semana que vem já, vai treinar a equipe naquela semana de treinamento. Então, vamos deixar o negócio 100%, igual a operação da Lapa São Bernardo, com a máquina de agendamento, né? Isso aqui é a cereja do bolo aqui da... Show de bola. Pessoal aqui da Moca, né? É isso aí. Valeu. Valeu. E logo, logo nós vamos encher aqui de carro. Boa. Com certeza, valeu. Bom, pessoal, então tá aí, logo, logo, mais uma operação. São Paulo é muito grande, tem espaço para a gente poder colocar mais uma oficina. E é isso aí. Espero que vocês gostem, para você que é da região, né? Tatuapé, Moca, e adjacências aí. Bora, bora que a gente vai dar aquele talento no seu carro. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal de vídeos da Rytork. O Ford Fusion ficou muito legal, muito legal. Ficou gostoso dirigir o carro. Sem luzinha acesa, ficou bacana. Mas é isso. Carro aqui na Rytork é assim. A gente mostra, já aparece gente na hora, já querendo comprar o carro, já querendo depositar. Eu vou e falo, não, tem que revisar o carro primeiro. Não, mas eu quero ele de qualquer maneira. Então tá, já tá vendido. Assim como a Ford Edge, que tá em manutenção, que vocês viram. Já amanhã chega a bomba d'água para trocar. Vou mostrar depois para vocês o rabo de foguete que é para trocar. E a gente vai entregar o carro também. Já era para ter entregado há mais tempo, mas vai aparecendo algumas coisinhas. Eu não vou entregar carro com coisa para fazer. Por fazer, né? E vai ser também com o Fusion, né? Vamos fazer uma revisão bacana dele, além dessas duas que vocês viram aí. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.